Olá pessoal, aqui com vocês é o professor Gilbergeo. Mediante feridos, vamos fazer na sexta-feira, dia 27 de novembro, um aulão solidário sobre a geografia do Tocantins. Também pegando um pouco de revisão sobre a geografia do Brasil em geral, mas o foco é a geografia do Tocantins, hein? Dia 27 de novembro, no Matriz Concurso, na Avenida Teutônio Segurado, ao lado da Praça do Bosque. Vagas limitadas, inscrição, 2kg de alimentos não perecíveis. Espero vocês lá. Vai funcionar das 19h às 22h. E vamos para a aprovação. Unitins para pré-vestigulandos e concurseiros, dia 27, Geografia do Tocantins. Até mais. Abraço.